Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras. Hoje vamos falar de compras de beleza. Tenho aqui um grande haul de produtos acumulados que eu tenho andado a comprar e está tudo acumulado para vos mostrar agora, portanto isto já é uma coisa bastante acumulada, de coisa de dois meses, mas como eu vos tinha dito já há uns vídeos atrás eu tinha muitas coisas que comprei e que guardei para vos mostrar. Hoje é especificamente beleza, temos Body Shop, temos Lush, temos Moroccan Oil, temos MAC temos um pouco de tudo, desde produtos de cara, tratamento, corpo, bronzeadores, Lush, cabelos temos um pouco de tudo, portanto o vídeo de hoje é isto, vamos começar. Ora, para quem já me assiste há algum tempo, sabe perfeitamente como é que é a minha relação com as manteigas corporais da Body Shop. Adoro, sou as minhas favoritas de sempre, não há até hoje manteiga corporal que eu gosto tanto e que seja tão hidratante para o meu corpo e que sejam tão boas em termos de cheiros, mas tal como eu já disse aqui no canal várias vezes, acho que 16€ por uma manteiga corporal por muito boa que ela seja, acaba por ser às vezes um bocado puxado e portanto o que é que eu faço? Como tenho outra opção, óbvio que se não tivesse outra opção comprava 16€ e que remédio, olha, mas como tenho outra opção que é comprar nos chaldes a metade do preço, isso é o que eu faço e já vos disse aqui várias vezes no canal, duas vezes por ano eu faço o meu stock para o ano inteiro de manteigas corporais da Body Shop. Essas duas vezes são nos chaldes do Natal e nos chaldes do Verão e portanto agora nos chaldes do Verão, agora especificamente foi à coisa de um mês, mas pronto, isto está tudo um bocado atrasado ainda. Eu fui fazer o meu stock de manteigas corporais até ao Natal e o que é que eu trouxe a metade do preço? Isto tudo. Trouxe uma de Italian Summer Fig que estava cheia de pó, nota-se tanto que tive mudanças, que é assim e cheira super bem, elas estão todas por abrir, portanto estão assim, cheias. Este é o ótimo cheiro, esta nunca experimentei, quase todas eu já experimentei, sou sincera, mas esta de Italian Fig nunca experimentei, é super fresca e eu adoro figs, portanto. Depois tenho uma de pêssego que é Vineyard Peach, esta também ainda não experimentei por muito estranho que pareça e esta é daquelas texturas mais espessas. Há algumas que têm uma textura um bocado mais espessa mesmo tipo espessa, não é tipo propriamente um leite cremoso, é mais mesmo uma pasta, eu gosto mais dessas porque são mais hidratantes. Esta cheira, tem um cheiro perfeito a pêssego. Depois tenho esta, esta já tive, comprei no Natal, esta é de edição limitada de Natal e eles tinham a metade do preço e portanto eu comprei esta que foi a minha favorita do ano passado, 2016. Normalmente a minha favorita é a de verde, de maçã, que este ano era assim. Mas este ano não cheirava muito a maçã, cheirava mais a canela e portanto a minha favorita era sem dúvida esta que já tinha usado uma no inverno e voltei a comprar mais uma que esta é Vanilla Chai e é mesmo como o nome indica é baunilha e depois sempre salia as especiarias do Chai. Adoro, portanto, mais uma porque eu adorei a que tive no inverno. E, porque estava em promoção, comprei também uma destas. Estas costumam ser, lá está, as minhas favoritas porque cheiram mesmo àquela maçã verde, tipo cristalizada e esta do ano passado, Spiced Apple, é mesmo só Spices. Cheira pura e exclusivamente a canela. Que eu adoro o cheiro a canela, mas pronto. Tendo em conta que devia cheirar a Spiced Apple, é um bocado desilusão, mas pronto, eu comprei de qualquer das formas porque eu gosto imenso do cheiro a canela e é a limitada distância e pronto. É uma questão de experimentar, tendo em conta que eles mudam todos os anos. E, por fim, de manteigas corporais, comprei uma que estava ansiosa para experimentar há que séculos. Desde que foi lançada, e esta é uma fragrância mais recente que eles têm, desde que eu soube que eles iam lançar isto, eu fiquei enlouquecida. É este e a de mel e de amêndoas, que são tipo os meus cheiros favoritos do mundo. É mel e amêndoas e pina colada. E quando eu vi que a de pina colada estava em salados, eu enlouqueci. Depois, como já vos tinha dito, eu fui à Lush, no vídeo favorito, eu tinha vos dito que tinha ido à Lush e comprei algumas coisas e já agora vou aproveitar para mostrar todas. Uma delas foi um produto que vocês já conhecem aqui no canal, só que este é tipo o maior também possível e disponível. Este é o Daddy O Shampoo, que eu já falei aqui no canal, que é um shampoo roxo exclusivamente para tons de cabelo claros ou aloirados e que queiram pôr o cabelo não tão quente, mas com os tons, que queiram tonalizar mais frios as partes mais claras do cabelo. Eu acho que não me fiz entender bem, mas é tipo, eu acho que a maior parte das pessoas que estão desse lado sabe o que é o shampoo roxo faz. Portanto, é para os loiros não estarem tão amarelos ou tão alaranjados e passarem mais para o lado frio, tipo do platinado barra esbranquiçado e pronto, isso principalmente na minha cor faz um bocado sentido porque eu não sou loira, sou tipo, é um pseudo caramelo castanho claro. E o facto de eu usar este shampoo faz com que este tom, que é suposto ser assim, é suposto o tom ser tipo caramelo, não é suposto ser mesmo frio. Mas às vezes ele fica caramelo demais e quase passa por ruivo e portanto eu usando este shampoo eu certifico-me que ele fica tipo, meio termo caramelo, mais para o frio e dá umas luzes aos tons mais claros e fica mais natural. Anyways, eu já falei deste shampoo antes, portanto não é novidade para ninguém, acho eu, espero eu. Anyways, comprei desta vez, a primeira vez que o comprei, comprei um tamanho pequeno e desta vez decidi comprar o maior que eles tinham porque eles têm 3 tamanhos e então eu comprei este que é de 500 gramas, que é tipo, vida, isto é tipo do tamanho da minha cara, é gigante. E como é óbvio eu não uso shampoo roxo todos os dias, convém alternar estes shampoos porque eles são um bocado fortes e secam um bocado o cabelo, portanto convém alternar, não usar todas as vezes que se lava e portanto isto vai me dar uma vida inteira, literalmente. Depois, tal como vos disse, nos favoritos comprei o American Cream que já está a acabar, pronto, não me vou alongar muito sobre ele porque já falei nos meus favoritos. Só estou a mencioná-lo aqui porque foi um produto que eu comprei, se bem que não faz muito sentido estar a mostrar outra vez num vídeo, mas pronto, foi este e foi o Cynic Shampoo Sólido, que também falei nos favoritos, portanto, para quem não viu, eu vou deixar o link e acho que é deste lado ou eu já não sei quanto é o lado. Anyways, vou deixar o link para vocês verem o vídeo e se não viram, dois produtos que eu adoro. Depois também comprei o R&B Hidratante de Cabelo, que foi um produto que eu usei há uns anos atrás. Eu tenho este cabelo assim, este meu cabelo não tem qualquer tipo de styling, ele secou hoje ao natural de manhã, tendo em conta que já é muito tarde. Ele secou hoje de manhã e o meu cabelo é assim, isto é o meu cabelo lá natural, portanto, é liso. Bastante liso e bastante tembido e tem muita tendência a ser oleoso, escorrido. O que aconteceu? Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu tinha o cabelo, não foi assim há tantos, papai, há 6 anos atrás, eu queimei o cabelo, nunca percebi bem porquês, não percebi se foi sol, se foi usar demasiado escaduras e prato, nunca percebi o que é que foi. O que aconteceu? Eu secei o cabelo, queimei o cabelo e ele ficou extremamente seco e encrespado, e estava tipo encaracolado e juboso. Quem se dava comido nessa altura lembra-se de certeza do quão estranho o meu cabelo estava. Literalmente parecia um cabelo encaracolado, mas sem ser caracol definido, era tipo um encaracolado, encrespado, tipo arbustroso, seco e baço, uma cena muito estranha, que eu nunca percebi, mas pronto, as cadeireiras na altura disseram que eu camoio o cabelo, como até hoje estou para perceber. O que salvou o meu cabelo na altura, dessa secura e dessa queimadura, entre aspas, foi este produto que eu usei, The Lush. E depois quando o meu cabelo voltou à normalidade, eu nunca mais me lembrei dela, mas a verdade é que é um produto que vale sempre a pena ter para aquelas alturas em que estamos com o nosso cabelo estar seco demais. Obviamente que eu sinto, por exemplo, que este produto é muito bom no verão e não tanto no inverno, mas é um produto que é bom para ter porque eu sei realmente que ele é intenso e muito bom e eu já aconselhei a muitas pessoas com cabelo encaracolado. Este produto é mesmo especificamente para cabelos encaracolados ou cabelos africanos ou cabelos encrespados ou cabelos assim com imenso volume, é especifico para esse tipo de cabelo. Este é o R&B hidratante de cabelo e ele diz que é Cuida dos teus caracóis senão os podes vencer junto a tê-los. Ele é mesmo tipo, é uma manteiga que tem óleos, ervas e todas as manteigas para cabelos secos encaracolados. Basicamente é tipo uma manteiga assim, é mesmo tipo espessa, isto se eu fizer assim não sai nada, super espessa, super quase oleosa, ok? E cheira mesmo a óleos, tem um cheiro muito característico, ótimo. Eu já aconselhei isto a muitas amigas minhas que têm o cabelo encaracolado ou mais para o seco que elas adoram. Isto é mesmo tipo, dá um reais bonito aos caracóis e hidrata intensamente o cabelo mais seco que existe, sério. É tipo, é uma junção de tudo o que é bom para um cabelo seco e embora lá está o meu cabelo hoje em dia não preciso disso, tipo no dia a dia, é um produto que eu nunca mais comprei e decidi comprar porque principalmente no verão às vezes eu sinto que ele precisa de álcool nas pontas. Embora esteja tudo bem com ele, ele às vezes nas pontas precisa de um extra TLC e isto é muito bom. Entretanto, também comprei este Rose Argan Body Conditioner que é um amaciador de corpo de óleo de argão que eu adoro e já falei várias vezes aqui no canal. Claro que não consegui resistir, já tive que usar um bom bocado porque é incrível. Isto é daqueles amaciadores de corpo para usar a seguir, tipo dentro do banho, mas a seguir a lavar, portanto pomos e depois tiramos o excesso com água e quando tirarmos o corpo de dentro da água, entre aspas, está hidratado e ainda precisa de pôr creme. E o cheiro, tipo, é vida. É tipo óleo de argão puro e tipo manteiga de cacau e mais o quê? Carrité, óleo de castanho, óleo do Brasil, óleo de amêndoa, tudo o que é óleos bons, tipo vida. Depois comprei, quando fui viajar no Moroccan Oil, este produto eu já tive há muitos anos atrás. Tipo, literalmente, eu lembro-me que tive este produto quando ele estava mais na berra e quem vê o YouTube há muitos anos lembra-se deste produto. Este produto houve em uma altura em que toda a gente falava dele, que é o Moroccan Oil Treatment. E eles têm dois, têm o normal e têm o light, que é para aquele cabelo que é muito fininho, que sente que o óleo pesa muito no cabelo e deixa o cabelo muito oleoso e gorduroso. Portanto, eu prefiro este porque realmente o meu cabelo, as pontas especificamente, eu tenho muito cabelo. Não é propriamente o meu cabelo até fino, mas como eu tenho muito cabelo, eu sinto que às vezes o light não é o suficiente. Portanto, eu gosto é deste. E eu na altura tive, e realmente isto é um produto incrível, e há anos que eu não comprava. Literalmente, eu acho que já não tenho este produto para aí há uns 6 ou 7 anos. Eu sei, é muito tempo, mas eu lembro-me de ter este produto ainda na adolescência. É tipo um óleo sem álcool. Por acaso, nunca tinha reparado nisto. É um óleo sem álcool, portanto, ótimo para o cabelo. Mas é um óleo espesso de argão, ótimo para hidratar o cabelo. Eu não consigo explicar porque é que ele é tão bom. É muito difícil de explicar, mas literalmente vocês põem no cabelo e ele fica brilhante, sedoso, macio, hidratado. É tipo, tudo, tudo é perfeito com este óleo. Tudo é perfeito. E eu nem sei explicar bem o que é que ele faz. É que é visível. A primeira vez que eu voltei a pôr este óleo, agora há coisa de um mês e tal, toda a gente me disse que o cabelo está tão bonito hoje. Eu tipo, yes! Yes, yes, yes. É mesmo perfect. É um produto, eu acho que isto é muito a caro. Tenho que ser sincera. Isto é um tamanho de 50 ml. Que embora para um óleo de cabelo que se usa tipo umas gotinhas por lavagem, ou depois da lavagem, digo, usa-se umas gotinhas. Embora seja 50 ml e não se gastasse assim tão rápido, isto é um produto que anda tipo uns 30 e tal euros ou 40, se não estou em erro. Portanto, é muito a caro, mas é, é pá, se querem investir no vosso cabelo e assim num produto que seja milagre, this is it. Depois, também comprei um protetor solar da Kiehl's. Eu já tinha usado este antes e adorei. Portanto, decidi comprar o tamanho full size. Este é o Kiehl's Ultra Light Daily UV Defensor. Protetor 50 de cara, PA++. Portanto, protege os UVAs, os UVBs, ajuda a proteger os danos prematuros da pele. É oil free, fragrance free, portanto sem perfume. Light wet formula, portanto uma fórmula levezinha e fininha. E non-comedogenic e é 60 ml. É gigante. Para o que eu estou habituada, eu não sei se sou eu que estou mal habituada, mas para o que eu estou habituada a haver de protetores solares para a cara, this is big. Costuma ser tipo 30 ml, acho eu. Eu acho que é que costuma ser 30 ml. Eu pelo menos estou habituada a haver embalagens pequeninas de protetores solares para a cara e esta é 60 ml. Acho que isto custa-me tipo 20 euros? Não. 30 euros? 30 euros. Acho que foi 30 e piques euros. Mas ele é muito bom e é gigante. É o meu, este e um da Avene, que é... Isto até é bom eu estar a dizer, porque há muita gente que me pergunta quais são os meus protetores favoritos para a pele oleosa. Os meus protetores de cara favoritos para a pele oleosa são o da Avene, que é um pequeninho e que diz Dry Touch Emulsion, também 50, tudo 50 porque sou branquelas. É emulsão e é Dry Touch, portanto também seca e fica tipo fininho e bom para a pele oleosa. E este, adoro este. E pronto, comprei. Depois, também, este aqui, óbvio que ninguém vai adivinhar porque, quer dizer, já ninguém se lembra disto. Mas eu falei deste produto dos meus favoritos do mês, que tinha experimentado por causa de uma caixinha da Look Fantastic e que mudou tipo a minha vida. Quem se lembra disto? Quem se lembra deste spray do James Red? Eu falei dele num choverito do mês, já não sei se foi tipo maio ou se calhar abril. E é tipo aquela água que eu falei, bronzeadora que veio numa caixinha e que mudou a minha vida, tipo amo. Isto mudou mesmo a minha vida, literalmente na semana a seguir, a acabar obviamente, estava a mandar vir. E como já devem ter percebido, tenho o usado non-stop e tenho tato mega bronzeada, mas é tudo falso. Este é o James Red Gradual 10 H2010 Mist for the Face. É tipo uma bruma, é transparente, é tipo uma água, tipo um fixe plus, é o que eu penso. Eu penso assim, isto é tipo um fixe plus, só que sem cor, fixe plus também não tem cor. Tipo um fixe plus em bruma que, tipo, passado umas horas estamos super bronzeadas e embora eu já tenha emprestado isto a uma pessoa e a pessoa tenha ficado meio alanejada, comigo resulta super bem e não fica às manchas nem nada, ele tipo quando começa a desvanecer vai desvanecendo. O único sítio que eu sinto que fica às vezes às manchinhas é o meu pescoço, mas a coisa resolve-se logo, eu faço uma esfoliação intensiva e vai toda a vida e depois sprays-o-me toda outra vez e já estou mega bronzeada outra vez, isto é ótimo, ótimo e isto está no look fantastic que foi tipo 20€ e este é 100ml, eu só uso este para a cara e depois uso o meu Loving Tan para o corpo. Adoro, adoro, até porque eu sou muito esquisita, principalmente com produtos para bronzear a cara, eu sou muito esquisita, fica tudo muito estranho, até porque eu lavo e esfolio a cara muitas vezes e é tipo lindo e fica super natural. Love, 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 love. Pois, não que eu precisasse porque o meu fixe plus está a meio, mas porque eu vi que a MAC tinha trazido para Portugal aquela coleção das frutas, fruity juicy acho eu, e eu vi que eles tinham finalmente o fixe plus com cheio a coco, eu que adoro coco tinha que comprar obviamente, não lá está porque estou a precisar, porque o meu fixe plus acho que vai tipo a meio, o meu fixe plus normal, mas o fixe plus é uma das aquelas coisas que eu uso com muita frequência e que se gasta com muita rapidez e como eu adoro cheiro a coco eu não podia deixar de evitar e portanto, este eu ainda não experimentei, está cheio, tenho vontade de experimentar, mas não vou experimentar ainda, mas pronto, é um fixe plus normal igual, a embalagem é um bocadinho diferente e tem um cheiro a coco, este foi de edição alimentada infelizmente, porque por mim, se prezava fixe plus com cheiro a coco todos os dias, mas pronto, isso é. Por fim, tenho mais 4, espero que este vídeo não esteja super longo, tenho mais 4 produtos para vos mostrar novos, que são todos de skincare facial, um deles vocês já conhecem, só que eu comprei, eu por acaso não sei se já falei disto ou não, mas vamos falar de novo. comprei um Advanced Night Repair o maior tamanho possível, que eu nem sequer sabia que isto existia, eu nas lojas normais tipo perfumes e companhias e cefras etc, sempre vi 30 mil litros e 50 mil litros e de repente no aeroporto encontrei este, que é tipo do tamanho da minha cara, são 100 mil litros de Advanced Night Repair. Foi muita caro, certo, certo, doeu mesmo profundamente, mas são 100 mil litros. quer dizer, em termos de proporção não fazia muito sentido eu estar a comprar 100 mil litros se não fosse mais barato no geral, obviamente, se não ia comprando e não gastava tanto de uma vez. Em proporção é o que eu quero dizer, ficou mais barato, porque eu lembro-me que o de 50 mil litros era tipo, sei lá, 100 euros ou o que é que era e o de 150 custou-me tipo mais de 30 ou 40 euros. Loves it! E tem tipo o dobro. Portanto, comprei o maior Advanced Night Repair da vida e acho que isto é exclusivo a aeroportos, não sei se é em todo o mundo, mas pelo menos em Portugal eu nunca tinha visto em mais lado nenhum, só a vi no aeroporto. E foi tipo, travel exclusive e eu tipo, que evito-me. E pronto, tenho aqui um Advanced Night Repair novo que não se vai gastar nem tão cedo, mas vocês já sabem que eu adoro este produto e é um dos meus serums favoritos de noite há muitos anos. E assim, é mais fácil para a minha mãe gamar porque é grande e eu não me custo para tanto. Depois tenho dois produtos novos que estou a usar como retorno de tratamento. Um deles é um serum da Chanel que é o Hydra Beauty. É basicamente um serum de hidratação e proteção e radiance. É um serum bom, normal. Ainda não tenho uma opinião muito formada sobre ele porque estou a usar há muito pouco tempo. Mas pronto, este é normal, é de 30 mililitros. Também estou a usar um novo creme. Este é o da Chanel, o Hydra Beauty e é em fórmula gel. Portanto, para mim os cremes têm que ser todos em fórmula gel ou tipo emulsão, tudo muito fresquinho para a minha pele oleosa. Eu este sei que gosto e portanto voltei a usá-lo. E por fim, sempre o mesmo, não é? Há anos, este é que eu não mudo por nada. Por muito estranho que pareça, eu não mudo este creme por nada. E voltei a comprar, obviamente, um Kiehl's Creamy Eye Treatment de Avocado que já está bem gasto porque este já comprei há algum tempo. E é o meu creme de olhos favorito de sempre, de sempre, de sempre. E eu acho que literalmente este eu não mudo há uns 5 ou 6 anos. É sempre este que eu uso. Super rico, super hidratante e super quase gorduroso. E eu sei que isso parece um bocado contraditório tendo em conta a pele que eu tenho, mas vocês têm que o aquecer um bocadinho nas mãos, ok? Há algumas pessoas... Já converti muita gente aí nesse lado deste creme, pelo que eu percebi. E muita gente na minha vida, tipo pessoal, as minhas amigas, etc. Mas eu já recebi também algumas vezes mensagens e comentários de pessoas a dizerem que acham que tipo, que eles ficam espécie e não entram para dentro da pele. Tem que trabalhá-lo um bocadinho nos dedos. O que eu faço é tipo, põem um bocadinho neste dedo, que é o dedo que tem menos pressão e depois trabalham um bocadinho nos dedos e ele tipo quase que aquece e fica mais fino e depois é muito mais fácil de espalhar e ele realmente entra para dentro da pele. Mas ele é super gorduroso, atenção, super gorduroso e super hidratante. Óbvio que se não tiverem uma zona tipo, debaixo dos olhos que precise desse tipo de hidratação intensa, vai ser demasiado para vocês. Mas, como eu acho que é um ótimo creme. Mesmo para a pessoa que não tenha a zona debaixo dos olhos mais checa do mundo, eu volto sempre para ele. Eu adoro. Adoro, adoro, adoro. E há anos que use sempre e pronto, voltei a comprar. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu acho que me esqueci de alguma coisa que comprei porque eu tenho a ideia de que tinha comprado mais coisas do que isto. Mas como, no entanto, eu comprei muita coisa e voltei a pôr dentro de caixas, agora, como já está tudo arrumado, eu já não sei propriamente o que é que é novo ou o que é que não é. Mas pronto, isto era maioritariamente o que eu vos queria mostrar. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo.